Olá, Dino! Quer aprender as formas com a gente hoje? Ótimo! Vamos começar! Redondo Quadrado Retângulo Losango Oval Triângulo Estrela Legal! Você aprendeu muitas formas hoje! Vamos resumir? Redondo Quadrado Retângulo Losango Oval Triângulo E Estrela Nos vemos em breve para novas aventuras! Olá, Dino! Precisamos da sua ajuda para pegar alguns cubos hoje. Você pode nos ajudar? Ótimo! Vamos lá! Vamos pegar o cubo amarelo com o número 1. Um E agora vamos colocá-lo no caminhão de lixo amarelo. Agora vamos pegar esses dois cubos vermelhos com o número 2. Vamos colocá-los no caminhão de lixo vermelho. Vamos pegar esses três cubos verdes com o número 3. Vamos pegar esses quatro cubos pretos com o número 4. Vamos colocá-los no caminhão de lixo preto. Vamos colocá-los no caminhão de lixo preto. Vamos pegar esses cinco cubos rosas com o número 5. Vamos colocá-los no caminhão de lixo rosa. Vamos colocá-los no caminhão de lixo rosa. Vamos colocá-los no caminhão de lixo roxo. Vamos colocá-los no caminhão de lixo roxo. Vamos colocá-los no caminhão de lixo azul. Vamos colocá-los no caminhão de lixo azul. Vamos colocá-los no caminhão de lixo marrom. Vamos colocá-los no caminhão de lixo marrom. Vamos colocá-los no caminhão de lixo laranja. Vamos colocá-los no caminhão de lixo azul claro. Vamos pegar esses dez cubos azul claro com o número 10. Vamos colocá-los no caminhão de lixo azul claro. Vamos colocá-los no caminhão de lixo azul claro. Vamos colocá-los no caminhão de lixo azul claro. Vamos lembrar? Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... nove e dez. Vejo vocês em breve, amigos! Olá, Dino! Como vai? Dino, quer aprender as formas com a gente? Ótimo! Vamos lá! A primeira forma é para encontrar um círculo. Você pode nos ajudar a encontrar um círculo? Bem, Dino! Você encontrou um círculo! Muito bem, Dino! Vamos passar a próxima forma. Temos que encontrar um quadrado. Podemos começar? Aqui está! Você encontrou um quadrado! Muito bem, Dino! Agora vamos encontrar um triângulo. Vamos, Dino! Ótimo, Dino! Aqui está o triângulo! Excelente! Vamos continuar, Dino? Então, agora, vamos achar um retângulo. É isso mesmo, Dino! Você encontrou um retângulo! Parabéns! Genial, Dino! Genial, Dino! Agora, Dino, vamos encontrar uma estrela. Vamos? É isso mesmo, Dino! Você encontrou uma estrela! Aham! Muito bem, Dino! Dino, agora temos que encontrar um losango. Você está pronto? Grande, Dino! Você encontrou um losango! Muito bem, Dino! Genial, Dino! Aprendemos muitas formas hoje. Então, vamos resumir? Círculo, quadrado, triângulo, retângulo, estrela e losango. E agora, vamos descansar um pouco. Até a próxima! Nos vemos em breve! Olá, Dino! Olá, Dino! Como estão? Gostariam de aprender os números com a gente hoje? Ótimo! Então, vamos começar! Vamos construir uma torre enorme com todos esses cubos! Cubo de número 1! Muito bem! Agora o próximo! Cubo de número 2! Cubo de número 3! Cuidado, Dino! Esse é o número 9! Cubo de número 3! Não, não! O número 6 não vem atrás do número 3! Cubo de número 4! Muito bem! Aqui é o cubo de número 4! Em seguida, vem o cubo de número 5! Não, não, não! Esse é o número 9! Precisamos do número 6! Excelente, Dino! O número 4! Em seguida, vem o número 7! Vamos encontrar o cubo de número 8! O número 8! E, finalmente, o número 9. Muito bem, Alex e Dino! Que bela torre que fizemos! E nós aprendemos tantos números hoje! Vamos resumir! 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 Olá, Dino! Olá, Mark! Dino, quer aprender formas com a gente? Ótimo! Vamos lá! Dino, olha na sua frente! Você sabe o nome dela? Um triângulo! Um triângulo! Muito bem, Dino! Vamos continuar! Vamos continuar! Olha, tem uma nova forma no nosso caminho! Dino, você pode dizer que forma é essa? Muito bem! É um retângulo! Vamos continuar! Vamos continuar! Dino, olha! Dino, olha! Tem uma outra forma no nosso caminho! Você pode dizer o nome dessa forma? Você está certo! É um círculo! Vamos continuar! Vamos continuar! Dino, olha! Olha, tem uma nova forma no caminho! Dino, olha! Você pode nos dizer que forma é essa? E aí? Um quadrado! Excelente! Vamos continuar! Vamos continuar! Olha! Tem uma nova forma no nosso caminho! Dino, que forma é essa? Muito bem, Dino! É um losango! Ótimo! Dino, você viu essa nova forma? Consegue nos falar o nome dela? É isso mesmo, Dino! É uma estrela! Vamos continuar! Aqui está a última forma! Você pode nos dizer que forma é essa? Bem, Dino! É uma forma oval! Muito bem, Dino! Aprendemos muitas formas hoje! Então, vamos resumir? Então, vamos! Triângulo Retângulo Círculo Quadrado Losango Estrela E oval Muito bem, amigos! Nos vemos em breve! Até a próxima! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!